Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Motoka BSB Olha aí galera, que fiorinho bonito Ano 2020 Barra 21 completo, 1.4 Segundo dono, 84.500 Top, hein? Difícil de ver esses carros à venda aí, né galera? Geralmente quem compra, usa aí por muito tempo E essa é um ano bom, né? Ano novo Muito nova de ano, né? Deve estar com a quilometragem também muito boa Tá bonito Nada pra fazer É de particular, montou 1.4 Não tem a quilometragem ali, mas eu creio que tá muito baixo Pelo ano do carro, né? Tá show Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Clica no joinha, deixa seu comentário Qual carro você tá procurando Se você procura um carro pra comprar à vista ou financiado Meu contato está na descrição do vídeo Só me mandar um WhatsApp aí que eu posso estar te ajudando a encontrar o veículo Show Repetindo aí, 2020 Barra 21, gostou? Trava o vídeo aí e chama no zap Esse é nave, hein galera? Esse aqui é o Civicão aí do ano excelente Vamos ver que ano esse aqui é 2017 Top o carro, hein? 54 mil quilômetros soldado só Todo original Creio que esse aqui é o motor 1.5, né? Motor 1.5 anda demais esse carro, galera Lindo de design, né? Muito bonito Civic é top Tá aí o 2017 2.0 automático Banco de couro Segundo dono 102 mil E oitocentos Tá impecável o carro Impecável mesmo Gostou? Trava o vídeo aí Chama o dono no zap Negocie com ele A joia Show, hein? Olha o contato do dono aí Gostou? Trava o vídeo Chama no zap Negocie Ford Kzinho Tá bonitinho, galera Ford K 2010 Barra 11 Completo Tá bonitinho mesmo 22.300 Fui procurando o Ford K aí Tá bonitinho, hein? Os pneuzinhos aí 80% Tá show o carrinho 22.300 Pneus Semi-novos Michelin Gostou? Trava o vídeo aí Chama no zap Trazendo mais uma joia aí Que astra bonito, hein? Astrazão aí 2010 Barra 11 Completão Mais airbag 2022 Pago 31.500 Esse é o Astra Hatch, né, galera? Tá com a roda liga leve Bem bonita também Tá top o carro Vim Completão Sou apaixonado no lastro Eu sempre falo aqui no canal Que um dia Deus abençoe Eu montar um projetinho No carro desse Eu acho muito lindo esse carro Gostou? Clica no joinha Deixe seu comentário Qual carro você tá procurando Se quiser entrar no grupo Do WhatsApp do canal Meu contato está na descrição Do vídeo É só me mandar uma mensagem Que eu adiciono a galera No grupo aí Fechou? Mais uma joia Ford carzinho De ano bom, né? Ford car aí 2015 Barra 15 1.0 Completo 105.000 Km rodado 41.500 Cor preta E tá bem bonito o carro Nada pra fazer também Show Ano bom, né, galera? 2015 Carro de ano Excelente Aí a joia Prévia da feira dos carros, galera Quem não clicou no joinha Já clica Se não é inscrito no canal E gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve aí Dá essa moral pra gente Tamo junto Aqui é nave, pai Esse aqui é nave É um nozão, galera 2010 Um no 2010 Básico 19.500 Só o contato do dono aí Tá meio apagadinho Eu acho que dá pra Pra ver IPVA Pago Um nozão Way Quadradão Duas portas Esse aqui é a arueira Esse aqui aguenta O rojão Máquina Bonitinho o design, né, galera? Isso que muita gente gosta É apaixonado desses carrinhos aqui Difícil de ver também, viu? Muito difícil de ver esses carros Tá aí a joia Gostou? Clica no joinha Uma joia pra vocês Sabe que o Sport tá bonito, hein, galera? Tá escrito aqui Promoção EcoSport 2011 Modelo XLT 2.0 automática 30.900 Tá bonito Roda liga leve O carro também Se está bem Bem bonito Show Tá show Essa EcoSport aqui, galera Ano bom Preço também tá bom Você procura um EcoSport aí Automática 2.0 30.900 Mais barata do DF Eu creio que sim, viu, meu amigo? Só propaganda aí Não é enganosa, não Tá aí, galera Show Gostou? Chama o dono no zap aí E negocie com ele Tá bonito o carro Olha Olha o contato do dono Fala que viu aqui no canal do Marcos Motoca Rodona bonita Tá show EcoSport 2011 30.900 Automática Onix Zero, galera 2021 Top, hein? Onix 2021 Mostra o contato do dono aí 61.000 2021 Bonitão, hein? Nessa frente aqui Mais nova Achou o carro Inteiraço Também pelo ano, né, galera? Esse ano aqui É o Onix Joy 1.0 completo Esse carrinho aqui 1.0 Completão 2021 61.000 reais Gostou? Chama no zap Negocia Olha o Foxzinho aí, galera Motor bom 1.6 Fox 2007 7.8 Olha o contato do dono aí 1.6 Completão 24.600 24.600 Tá bom de preço, hein? O que vocês acham? Coloca no comentário aí Tá bom de preço ou não tá? 1.6 Completinho Tá bonitinho o carro, hein? Difícil de ver também E esse aqui 1.6 É melhor que 1.0 Desenvolve melhor Às vezes se torna Até mais econômico Que o motor Não anda forçando, né? Show o carrinho Tá aí Olha, galera Que show a Meriva, hein? Meriva 2004 Completa Bancos de couro 19.900 Tá bonita, hein? Meriva Zona Roda liga leve Motor 1.8 Tá show a Meriva, hein? Gostou Apenas 19.900 Olha o contato do dono aí Da Meriva Trava aí Coloca o DDD61 Chama no zap E negocia Olha aí, galera Que paliozinho bonitinho Não sabia Nunca tinha visto Desse modelo aqui Duas portas Primeira vez que eu vejo Um palio desse modelo Aqui, duas portas Eu vi outro Não prestei atenção Palio 2008 1.0 Modelo EX LX, né? Direção hidráulica Vidro, trava E alarme 17.900 Da hora, hein, galera? Esse modelinho aqui Duas portas Não me recordo De ter visto Desse carro aqui Modelinho Duas portas, não Show Tá aí a joia Gostou Apenas 17.900 2008 Bonitinho Show aqui, galera Difícil de ver É o Civic Dos mais antigos Esse aqui é 2006 Completo Airbag Bancos em couro ABS também Show o carro, hein 1.7 Manual 21.900 Muita gente Muita gente pergunta aí No canal Desses carros É difícil de ver Completão Roda-liga leve Olha só Que show Bonito, hein Ano 2006 Civicão Ano 2006 21.900 Motor Motor 1.7 Gostou da joia Chama no zap Negocinho com o dono Carro difícil de se ver Vê que a mecânica Desse carro também Vale muito a pena Esse aqui Eu creio que ele É automático Automático ou manual? Tá ali Manual, galera Câmbio manual, viu? Tá aí, ó Contato do dono Apenas 21.900 2006 Gostou? Chama no zap Pra negociar